Eu te vejo, saí por aí Te avisei que a cidade é um vão Da tua mão, olha pra mim Não faz assim, não vá lá não Os letreiros a te colorir Embaraçam a minha visão Já te vi suspirar de aflição E sair da sessão frouxa de rir Já te vejo brincando e gostando de ser Tua sombra se multiplica Nos teus olhos também dá pra ver As vitrines te vendo passar Na galeria como um clarão É como um dia depois de outro dia Abrindo o salão Passas em exposição Passas em ver teu vigia Cantando a poesia Que encontras no chão Que encontras no chão